Virgem, bem vindo ao seu horóscopo diário, um problema será resolvido sem esforço, essa facilidade lhe dará asas, algumas emoções subirão novamente à superfície e você consequentemente terá dificuldade para controlar seus nervos quando fala, humor, você está no olho do furacão nesta segunda-feira e isso animará você, você precisa escapar num momento certo, amor, coloque bases positivas em sua vida amorosa ou as modifique, é hora de fazer perguntas sérias ao seu parceiro e revelar o que você não ousou antes, faça o que fizer, não se segure, dinheiro, sua criatividade o favorecerá e será seu maior estímulo para empurrar seus planos adiante, trabalho, sua sede de conhecimento vai empurrá-lo a buscar novas informações que serão realmente bastante úteis, tenha um bom dia Virgem, até amanhã.